Vivo como lhe apetece? E vivo como gosto e como lhe apetece. Enfim, com o devido respeito porque este dá a minha volta, não é? E acha que os portugueses gostam de o ouvir? Bem, uns sim, outros não. A minha grande dúvida é se eu saberei calar-me antes que eles deixem de gostar de me ouvir. Tenho medo disso? Tenho muito medo disso. Sinceramente, tenho muito medo disso. Eu acho que a gente deve saber sair de cena, seja qual for a cena profissional, amorosa, o que é que seja, antes de estar a mais.